97 News Internautas do 97 News, estamos aqui na tarde desta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2011, feriado municipal, dia de São Sebastião. Estamos aqui acompanhando na Igreja Matriz, no centro da cidade, os festejos desse dia tão especial para os católicos. E aqui ao meu lado, o Padre Zé Silva, que vai explicar para a gente desde quando a Igreja Católica celebra esse dia de São Sebastião. Muito bem, uma boa tarde, ouvinte da Alternativa. É um prazer conceder esta entrevista, estas informações. Aqui a gente agradece nesta oportunidade. Então, esta é uma data que vem de muitos anos atrás. Aliás, desde 1939, quando aconteceu aqui em Brumado, no tempo, acredito que se chamava Bom Jesus dos Meiras, aconteceu um período de crise, teve uma doença, a peste, na época, né? Em decorrente disso, uma grande catástrofe aqui na região e crise. Então, o povo, naquele período, aclamou por São Sebastião e foi atendido em suas preces. Então, desde esse tempo, o povo aprendeu a desenvolver uma grande devoção e celebrar o dia deste santo. Agora, a devoção a Santo Sebastião, ela vem bem antes, né? No Brasil, desde o início, no Rio de Janeiro, e numa cidade, se não me engano, em São Paulo, chamada São Sebastião também. Agora, São Sebastião é um santo, é um marte, né? Santo do século III, depois de Cristo, é claro. E, então, a igreja, desde tempos mais antigos, em todo o mundo, cultua este santo. Padre Zé Silva, gostaria que o senhor passasse para os internautas do 97 News, que também nos acompanham através da grande rede, a importância dessa data, dessa celebração, para os católicos aqui da cidade de Brumado. Então, celebrar o martírio é fazer memória de um grande acontecimento daqueles que nos antecederam na fé, que testemunharam, como o caso de São Sebastião, a sua fé, mesmo que tendo que colocar a sua vida. Então, a gente faz memória desse grande acontecimento daqueles que defenderam a fé desde o início. Então, isso também faz a gente nos comprometer mais ainda e arriscar a nossa vida por causa do anúncio do Evangelho. Agradecendo aqui ao Padre Zé Silva e você, internauta do 97 News, vai acompanhar junto com a gente todo o andamento desse dia 20 de janeiro, feriado municipal, dia de São Sebastião. Vamos acompanhar juntos todo o andamento desta data especial aqui da cidade de Brumado. Vamos juntos nesse dia de celebração. Vamos aqui na Rua Marcolino Moura, acompanhando de perto o andamento da procissão em homenagem a São Sebastião, nesse dia 20 de janeiro. Dá para acompanhar? Início, é claro, aqui desta celebração, os fiéis, os católicos brumadenses, partindo da Rua Marcolino Moura, vão passar por alguns pontos aqui do centro de Brumado e retornarão à Igreja Matriz, na Praça Capitão Francisco de Sousa Meira, para o início da Missa Campal. Acompanhe de perto tudo aqui no 97 News. Dia de São Sebastião em Brumado, uma reunião com os fiéis católicos aqui do nosso município. Alguns senhores estão carregando a imagem de São Sebastião, você dá para acompanhar? E a procissão segue em seu início. Vai passar por alguns pontos aqui do centro de Brumado e daqui a pouco teremos a Missa Campal na sede da Igreja Matriz, aqui da nossa cidade. Internauta do 97 News, acompanhe o início dessa procissão. Acompanhe de perto tudo aqui no 97 News. Estamos agora aqui na Praça Armindo Azevedo, acompanhando a chegada dos fiéis católicos brumadenses nesse dia de São Sebastião. Milhares de fiéis reunidos aqui no centro de Brumado em devoção a esse dia especial, a esse marco no calendário católico. Milhares de pessoas estão aqui, várias, várias pessoas, vários católicos, do meio rural aqui do município de Brumado, de outras cidades, circo vizinhas, enfim, estão reunidos nesse dia 20 de janeiro aqui no nosso município para essa celebração. É o andamento desta procissão em homenagem a São Sebastião. Acompanhe, internautas do 97 News, a chegada da imagem de São Sebastião aqui na Praça Armindo Azevedo. Acompanhe, internautas do 97 News, a chegada da imagem de São Sebastião aqui na Praça Armindo Azevedo. Acompanhe, internautas do 97 News, a chegada da imagem de São Sebastião aqui na Praça Armindo Azevedo. Amém. Depois de passar pela rua Marcolino Moura, pela Praça Armindo Azevedo e também pela Avenida Exupério Pinheiro Canguçu, a procissão agora está encaminhando a Praça da Igreja Matriz para o início da Missa Campal. Você acompanha neste exato momento a procissão aqui no centro de Brumado em homenagem ao dia de São Sebastião. Abrindo caminho no meio da multidão, todo o processo da Missa Campal já está iniciado neste exato momento. Sejam todos bem-vindos à Casa do Pai, lugar de encontro de fé, de fraternidade e de partilha e de anúncio da boa notícia. Participem-nos então com fé e confiança desta santa celebração. Queridos irmãos, durante três dias aqui nos reunimos em preparação para este grande momento. E hoje reunimos para celebrar a Santa Eucaristia e louvor a São Sebastião, nosso santo padroeiro. Lembrando a história de vida de São Sebastião, recebendo os seus exemplos, sinais de força e de coragem. Tornando assim uma igreja viva, animada e de grande testemunho, sobretudo o comprometimento com a missão do cristão que cada um deve buscar e viver. Um momento de alegria aqui na praça, capitão Francisco de Souza Meira, praça da Igreja Matriz aqui em Brumado. Com imagens do início da Missa Campal, a gente encerra a nossa cobertura nesse dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Dia do patrono da cidade de Brumado. É o 97 News, sempre lado a lado com a informação. Agradecer a glória, 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 anjos do céu, que cantam todo o seu amor. E na terra onde te faz, Deus merece voltar. E na terra onde te faz, Deus merece voltar. Noventa e sete News. A CIDADE NO BRASIL